Bosta Caiu dois lá que se comunica pelo jeito Mano É igual a nós Eu não tenho uma casal que vem em residência Caraca meu Deixa eu ver Você vai de Thatcher Não pode ir com o seu Eu vou de Slider Eu tenho que jogar com o que eu sei jogar Eu vou jogar com outros que estão dando muito record Não estou conseguindo segurar Isso pode pegar Pode ser que eles peguem com outra habilidade Não Se for que eu estou apelido É Esse mapa você já conhece um pouquinho pelo menos Hã? Esse mapa pelo menos já conhece Hã? Aí Isso eles pegarem lá Isso eles pegarem lá né Se for lá né Que é bomba Não É o que que é? Mano é bomba de novo Não eu acho que não é contabilidade não Não pode ser contabilidade Tem bomba lá também É isso Não decorei mano Tem que decorar esses spots aí Esses lugares aí Vamos encontrar a bomba Vamos encontrar a bomba E eu perdi daqui com o drone Tô brincando aqui de achar Oh meu Cadê a escada aqui mano? Tô perdido Fala pros caras de contabilidade Não, já falaram O rapaz falou Me dá cobertura É carregando Mano Pra que o cara dá um flash na minha cara mano? É doido Aí depois de passar da flash não tem É Não, rushou Alguém aí Não, tá aqui comigo Tô entrando junto com ele É a Ashe Bomba de câncer preparada Não está pronta Não é aí não amigão Gastei um fuse a toa Confundi a sala Vamos continuar devagar Vamos continuar devagar Vamos continuar devagar A desativador foi protegido novamente O desativador não está mais sob sua voz Tá vivo? Vocês acharam uma bomba Eu tô Não, aí não tem nada Bem em cima Em cima Em cima Peguei a Valkyrie aqui Coca no Saponga Em cima tem Aí Ele sumiu Ctugu Aí mano Aliados eliminaram as forças inimiginas É, os caras já não jogam bem, já passaram uma cauda da hora. É sério que o cara jogou ali no chat, porque eu matei ele? Proteja as bombas. Porra, essa câmera. Cuidado aí, Guzzi. Cuidado aí. Que? Eu tenho um onde você quer, eu tenho um onde você quer. Esqueci de apertar o, precisando que os caras estão na carro comigo. Então, aqui eu vou ter que... Tá lá em cima. Os caras já me viram aqui, mano. Tango localizado. Tango localizado. O que? Novo avista. Algo gastado. To vendo o Inigo. Recarregando! Nossa! Uhul! O Smoke rushou ali e conseguiu pegar um. Falta a Ashe. A Ashe é a mais rápida ali no meio para pegar. Você está de volta, né? Eu estou. Estou vendo as câmeras. Alvo localizado. Que zone figa da mãe. Tem um zone aqui, mano. Tem um zone. Que zone gureira. Tem um zone aqui. Tem uma chance de virar. Tem um zone aqui. Tem um zone aqui. Eu não vi onde estava o Drone, mano, que isso... Vai que é sala de contabilidade ainda? Isso perdeu lá, né? Provavelmente. Pode ser que seja lá. Quem muda? É. Vamos ver. Tá vendo? O meu é manivela, mas manivela rápido. Olha o do cara ali, ó. Precisamos encontrar a bomba. Dá pra mim entrar por aqui? Dá. É embaixo. Avisa aí que é embaixo. O seu Drone achou uma bomba. Já viu. Escapei. Não vai conseguir colocar o Drone em cima do bagulho. Não, mano. O cara me armou bem na porta, mano. 5 segundos. Não dá pra ser que ele não ia armar, não. Opa, Zé. Eu vou entrar por cima. E eu vou tacar lá em cima o... Isso. Vai no segundo andar lá. Joga por cima. Olha. Os carros ruxando aí, ó. Ah, mano. O cara me matou. O que é que estamos... Não, é. A caveira tá viva ainda. Ó a caveira, mano. Onde saiu, mano. Puta que ela... Se a caveira tá... Os carros agora quer ruxar, mano. E aí, essa rodada a gente foi... Foi ruim. A pedra tá o quê? Com o demônio no corpo? Ó a filha da puta aí. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu não esperava que eles iam ruxar também, não, mano. Ah, eu falei assim... Ah, eu vou matar a caveira, né, mano. Ah, eu vou matar a caveira. Copo de Tachanka. O rei Tachanka? É que eu não sei outros pontos de malotagem aqui, não, mano. Os carros jogam direto, sabe. As pessoas jogam pouco. Você está jogando bastante de Hulk, por que? A Hulk ajuda o time, e eu tenho a MP5, que é uma arma que eu consigo segurar melhor o record dela. Na verdade a MP5 é muito bom de jogar. Defenda a localização das bombas. Entendeu. Vou pôr essa câmera aí. Nada, aqui tem que abrir. Abre que nem a... Será que os... Vamos ver, tem um sapão aqui para defender? Não. Deixa eu ver aonde os caras podem vir. Os caras podem vir aqui por baixo. O cara vai armar ali, vou ter que pegar aqui. Dá só uma porta que dá para vir aqui. Só. Aí, os caras gostam de ruxar aí. Nossa, mano. Vai ficar aí isso um pouquinho. Câmera ativada e a porta. Câmera ativada e a porta. Tem que pegar um... A... O cara já pegou um espatozinho aí que eu poderia pegar. A... 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 Preparando o explosivo C4 remoto Detonando o explosivo C4 remoto Uma bomba foi localizada pelos inimigos Carregador vazio, trocando Tira no pé, com a arma mesmo, com a arma mesmo Colamentador Tira no pé, Valkyrie Valkyrie, com a Eagle não, com a Eagle não É, tá um agente inimigo vivo Demora mais pra me reviver Demora mais pra me reviver Só na faquinha Foi boa a partida Olha o Lucy destacando de novo Vai vendo O monstro tá saindo das jaulas Olha o menino tá morrendo aí Grimpado Consegui matar 3 pelo menos Tá isso aí gente Valeu pra quem assistiu o vídeo Não esquece de clicar no botãozinho de gostei Até o próximo vídeo Fui Falou Falou Falou